Admitir que é calvo e tapado ou comprar sem cartas Eu não gosto de mentir, chat Essa é a diferença entre eu e vocês Eu não minto, ok? Eu não sou de mentir Não gosto de mentir Eu não vou aceitar algo que não é a verdade Simplesmente não é a verdade Não vai rolar Não vou, não vou, não vou Só não vai acontecer, relaxa Passei uma live toda sendo calvo ou compro em 160... Compra mais sem cartas ou cantar lagartixa tropical Diga que é uma... Que mentira, vivo elogio Nossa, vai ter um filho Isso é cocô? Isso é cocô? Eu não quero ver Isso é esgoto do de cima? Eu não tô olhando Meu Deus do céu Que nojo, que nojo, que nojo Não é possível, chat Meu Deus Que nojo, que nojo Era um encanamento Mas será que é do prédio de cima Daí estourou e é cocô Aí não sei Nossa, que nojo Tozi, você está tão lindo hoje O que você fez? Trocou de roupa? Passou maquiagem? Está indo na academia? Ah, não, não, não Não mudou nada, não Não mudou nada, não Só cortei o cabelo Bombastic side eye Criminal offensive side eye Ah, que que foi, hein? Nunca vi um... Hoje eu tô saudável Inclusive, fui na academia ontem Tô gigante, chat Fui na academia Levantei, tá ligado? Três levantadas de braço aqui, ó Plau, plau Tive que tirar a camisa Foi obrigado A galera da academia até chegou pra mim Falou Ô, não pode tirar a camisa da academia Eu falei, amigo Ou eu tiro a camisa Vou rasgar a camisa Aí o cara falou Não, não, não Beleza, pra ti Então a gente vai liberar Vamos liberar aí Aí fui fazer perna, né, chat? Fui fazer perna Aí tirei as calças Tirei as calças E o cara falou O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Tô tirando as calças Tô tirando as calças Eu falei, amigo Ou eu tiro as calças Ou a próxima vez Que eu fizer a minha coxa aqui Eu vou ficar pelado Ou eu fico pelado Por vontade própria Ou eu fico pelado Ou eu fico pelado Porque eu rasguei Pare de colocar a culpa nos signos E aceite que você é chato Na vida tudo é relativo Um fio de cabelo Na cabeça é pouco Na sopa É muito É verdade, chat Na sopa Um fio de cabelo é muito Mas na cabeça É pouco É verdade Se você não viu Ninguém importante hoje Dá pra usar a mesma roupa amanhã Verdade! 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 Se você não viu Ninguém importante Não viu nada Não viu nada Só, tipo assim Foi na padaria Ninguém viu A mimira O Giojone tá dormindo O Giojone tá dormindo O Giojone é meu filhinho aqui Deixa o Giojone aqui Dormindo no meu colo Tá dormindo no meu colo Ele tá dormindinho no meu colo, chat Deixa eu botar uma musiquinha de naná pra ele Musiquinha de nanas Dorme, Giojone Tá dormindo, chat Tá dormindo Deixa eu balançar ele pra ele dormir, chat Ó o nanas Dorme, bonitinho Isso Uhum Tá com tosse, meu filho? Tá com tosse Tá tosse, chat Ele tá tosse É bonitinho, mas cadê a pensão? É bonitinho, né? Eu tô com fome